Deixa eu contar uma história da minha Volts Vou contar uma história interessante Eu consegui vender a minha Volts, só que não Sexta-feira eu fechei negócio com a minha Volts Com um rapaz daqui de Salvador E aí tudo certo, mostrei a moto pra ele Ele olhou, tudo certo A moto tava com 380km por aí E aí mostrei a moto pra ele, ele viu E aí ele me perguntou, quando eu fui num shopping mostrar pra ele E ele me perguntou, por que você tá vendendo? E eu disse, eu tô vendendo porque eu não me sinto seguro com a Volts Eu acho que a Volts não vai atender essa moto O público dessa moto daqui a alguns anos Não vai atender, vai deixar na mão as pessoas Então eu não me sinto seguro em continuar com essa moto E no futuro eles não vão vender nem mais bateria pra essas motos Eles vão simplesmente vender a moto sem bateria E vender o serviço deles de swap de bateria E vão vender moto sem bateria exatamente porque eles não querem ficar Com esse traslado de baterias vindo da China Pra cá é carga perigosa, é caro trazer essas baterias Então eles tão vendo que isso é o gargalo no business da Volts Então eles vão começar a deixar de vender bateria E eu não me sinto seguro de tá com a moto dessa Vai que quebra, vai que preciso trocar bateria Vai que eu quero comprar uma bateria extra E eu não vou ter essa possibilidade E eu enxergo isso, eu não tô dizendo que a Volts vai fazer isso Mas eu enxergo isso, a minha visão é essa Então eu dei toda a real pro rapaz E eu disse, e aí, você vai querer comprar? Ele não, eu vou querer comprar Tem certeza? Tenho Tem certeza? Tenho Aí nos encontramos de novo, ele veio buscar a moto E aí ele começou a ver algumas coisas Ele viu, ó Eu expliquei pra ele que a tampa da bateria às vezes abre É uma questão de ajuste Levar na Volts Pra eles ajustarem É um cabo É um cabo de aço que você aperta um botão Você levanta o banco Aperta um botão E aí abre a tampa A tampa é de plástico agora Na EV1 Sport A tampa é de plástico Então às vezes ela, quando você tá numa trepidação Ela abre E se você tiver alguma coisa embaixo do banco O botão é muito sensível Então ele vai lá e abre sozinho E eu expliquei Cara, isso é um ajuste Você leva lá na Volts Eles ajustam isso O próprio Saulo Que é um querido que me atende Lá, ele tá num ponto de venda em Lauro de Freitas O Saulo é um querido Quero mandar até meu beijo pro Saulo E aí eu falei Eu passei o contato do Saulo O Saulo atende e tal Ele, ó Eu vou levar então aqui na Na Volts De Salvador Na concessionária Que é a loja grandona E aí Quando ele sentou na moto Ele ouviu um barulho no banco Que é o amortecedor do banco Que tava rangindo mesmo Tava rangindo com alguma folga Falei, cara, ó Isso nunca me incomodou Realmente tá rangindo A moto tava com 380 km rodados 380 km Nova, gente Não são 3.800 km São 380 km E aí Ele se incomodou com o barulho Claro, ele tá comprando a moto Ele ficou incomodado E aí ele chegou e falou Tá barulhento, cara Eu tenho problema com barulho Eu disse, não Você leva na Volts Os caras vão lá e trocam Então eles ajustam Isso é simples É simples Você vai lá É como em qualquer concessionária, gente Você compra um carro E aí quando você compra um carro zero O carro vem com alguma coisa Algum barulho Alguma coisa que lhe incomoda E você volta na concessionária E diz, ó Conserta porque tá tendo barulho É obrigação do concessionário Consertar isso Tirar o barulho Ou trocar a peça Isso é comum É normal Resultado Aí o cara E ainda Antes dele transferir valor O que quer que seja Eu perguntei pra ele Você tem certeza É isso que você quer A moto tá aqui Tá tudo certo Ele foi, deu uma volta Testou Ele é puto incomodado E aí ele Eu vi Quando ele tava montado Eu vi que o paralama traseiro Tava encostando no pneu mesmo Eu nunca percebi isso Porque eu não tô vendo, né Eu tô pilotando Eu não vejo E não dá pra ouvir Aí eu falei pra ele Realmente Ele falou que viu alguns vídeos Que o paralama traseiro Encosta no pneu Da moto No pneu traseiro E eu falei Cara, nunca vi Aí quando ele chegou Do rolê que ele testou Aí eu falei Cara, realmente encosta Eu vi aqui Encosta Mas eu nunca percebi nada Nunca me atrapalhou Nunca ouvi barulho nenhum Nada E aí ele Ele me acompanha E acompanha Rick Também E ele me perguntou Vem cá Essa moto Será que vai ter algum problema crônico Eu disse Cara Essa moto tem 380 km Não posso te dizer Se vai dar um problema crônico Mas O histórico Desse mesmo lote Que é o lote Que o Rick tem É de zero problema O Rick não teve problema nenhum Zero O Rick tá com mais de 5 mil km rodados Na EV1, galera Não é EVS EVS é lixo Eu tô falando da EV1 Sport E ele acompanha o Rick Ele fez Não, o Rick eu tô acompanhando também E ele Tá bom Então bora fechar o negócio Você tem certeza É isso que você quer mesmo Tá aí Moto tá perfeita Não tem nada Só tem esses ajustes mesmo Você leva na concessionária Aí ele Tá bom Fechou o negócio Tal Eu sou Macaco velho Eu já vi Que o cara era problemático E ele deve estar até me assistindo Com o cara problemático Cheio de coisas Cheio de Manias Aí eu já comecei Eu disse Rapaz Porque eu sou um cara Gente Eu sou muito correto Eu sou muito correto Com as minhas coisas Se você me perguntar Por que você tá vendendo a moto Se eu disser Porque a moto é uma porcaria Eu vou dizer A moto é uma porcaria Eu não gostei Não foi o caso da EV1 Mas eu digo a verdade Porque eu não quero empurrar nada pra ninguém Eu quero vender uma coisa Pro cara saber que não me atendeu E eu disse pra ele Não me atendeu E outra coisa Eu sou pessoa pública O cara me acompanha aqui Tem vários vídeos com essa moto Que eu tô dizendo Não me atende E ainda falei pra ele A moto tá atualizada Aquele death mode Que quando chega a 20% Não tem mais Agora tá liberada Ela vai até o fim Com a bateria E ela não tem mais limitação De velocidade máxima Ela vai E tudo foi dito Resultado E aí a gente ficou De transferir a moto Na Na segunda-feira Ele é um cara idôneo Honesto Não tenho que me queixar Em relação a isso Quando chegou Na noite Quando ele chegou em casa Ele já começou a falar É porque faz barulho Porque não sei o que E tal E eu falei com ele E tal Expliquei ele Amanhã eu vou lá Na loja da Volts Aí ele foi no sábado Na loja da Volts Eu tava despreocupado Em relação a transferir Deixamos pra segunda-feira Porque eu sei que o cara é idôneo O cara é correto Isso não é o problema E quando ele foi na loja da Volts Aí que começou o problema Ele chegou E aí pra você Que é proprietário de uma Volts Ou você que tá querendo Comprar uma Volts Presta atenção Isso é a história Que aconteceu comigo agora Sexta-feira Dia Deixa eu dizer o dia Pra vocês entenderem Que não é Não foi história dos outros Nem nada não Aconteceu comigo Sexta-feira Dia 21 de janeiro Tá Vendi a EV1 Só que não Aí o cara No sábado Dia 22 Ele foi na loja da Volts Não foi ponto de venda não Foi na loja Na concessionária Aqui em Salvador Que fica na entrada Do Costa Azul Tá Final ali da Boca do Rio Início da Da Costa Azul Do Costa Azul Ao lado da McDonald's Pra quem é de Salvador Vai saber Ali perto do Jardim dos Namorados Do Jardim de Alá Desculpa Jardim de Alá E aí Quando ele chegou lá Cagaram pra ele Cagaram Cagaram A equipe lá Cagou pra ele Não deu importância Não atendeu direito Ele Aí disseram Você tem que abrir Um protocolo De Você tem que fazer Lá no site Abrir um protocolo De serviço Enfim Tudo bem Correto Mas por que a loja Não faz isso lá Eu acho que fizeram Com ele Ou ele fez na hora Tudo bem Isso aí não é o problema Sabe qual o problema maior Porque eu acho assim A Volts Ela tem que seguir O protocolo Que é fazer o que Abre o chamado A palavra é essa Abre o chamado Lá no site Explica o problema Porque eles tem uma fila Justo Ok Mas sabe o que Que dá raiva Ninguém Parou pra olhar A moto do cara Velho Que não é mais dele Na época Era dele Ele ficou com a moto Sábado Sexta Sábado Domingo Só Vocês vão entender Aí Ele chegou lá Ninguém parou Não Ô Cliente Traz pra cá Pra gente dar uma olhadinha Gente Os caras da Volts Nem pararam Pra olhar Pra desmontar Ali a tampa É uma coisa Tão simples Não tinha Ele disse que tinham Duas motos paradas lá Não tinha ninguém Trabalhando de fato Era só chegar Olhar Velho Fazer um Afinal de contas A Volts Ela tá entrando agora No mercado E já tá fazendo feio Com pós-venda Resultado O cara se sentiu Completamente Descoberto Completamente Descoberto E ele fez Uma queixa Dizendo que o retrovisor Vibrava Ele saia do lugar Aí Sabe o que que disseram Pra ele Que ele não podia Trocar o retrovisor Porque a queixa Só deve ser feita Quando se recebe a moto Quer dizer que depois Que recebeu a moto Você não pode mais Trocar o retrovisor Onde é que tem isso É só ver o código De defesa do consumidor Se o produto Não atende Troca-se por outro Igual ou melhor É só conversar Com qualquer advogado E o povo da Volts Falando isso Pra ele Então assim O cara ficou Tão assustado A minha queixa Não é pro cara Não tá A minha queixa Não é pro cara A minha queixa É pra Volts E aí ele ficou Assustado O cara se assustou Galera Porque ele chegou lá Pra entregar a moto Pra tipo assim Era Gente Era só olhar a moto Alguém parar assim Falar Tá bom Vamos dar uma olhadinha aqui Pra ver se é alguma coisa boba Algum ajuste Gente É simples E aí não olhar Não olharam a moto do cara Pra chegar e dizer assim Não O problema é esse aqui Faz Tira uma foto aqui Faz o chamado Diz que o problema é aqui No amortecedor Ou então que o problema é um ajuste E tal Orienta o cara Velho E aí Acalma ele Pra dizer assim É uma coisa simples A gente vai resolver Mas a gente tem que seguir O cronograma E o protocolo A concessionária Eu não tô falando de loja Ponto de venda não É concessionária Volts em Salvador Não atendeu o cara Cagou pro cara Então você que comprou o Volts Você vai ter o mesmo atendimento Que esse rapaz teve O mesmo atendimento Vão cagar pra você Vão cagar pra você Vão simplesmente dizer assim É Você vai ter que abrir Um chamado E sabe o que ele me disse Ele me falou O cara que comprou a moto Ele disse Cara Eles querem vender só Eles só querem vender Eles tão pouco preocupados Em fazer o pós-venda O negócio é só empurrar a venda Foi exatamente a frase Que ele disse O lance é empurrar a venda E acabou Vocês acham que um negócio Desse se sustenta? Resultado Ele ficou tão chateado Que ele começou a encher O meu saco Aí Pô Eu vendi o negócio Dizendo tudo pra ele Entreguei a moto boa Que tinha algumas coisas Que podem ser trocadas Em garantia Disseram Criaram um monte De dificuldade Criaram um monte De dificuldade Pro cara O cara ficou assustado E começou a se assustar mesmo E começou a encher O meu saco Aí eu falei Fih Faz o seguinte Devolve Toma o dinheiro de volta Devolve Acabou Tá bom? Porque ele ficou muito inseguro Todo inseguro Enchendo o meu saco Ou seja A Volts Se você comprou a Volts Quer vender a Volts Você Vai parecer que você Que vendeu É pilantra Quer passar a bomba Pros outros E não tem bomba A bomba É o pós-venda da Volts Porque a moto em si A EV1 Como eu sempre disse aqui É só buscar os meus vídeos É boa A EV1 Sport é boa Eu nunca disse que a moto é um lixo Lixo é a EVS A EVS é um lixo Mas a EV1 Sport não é Tá aí o Rick Rodando a mais de 5 mil quilômetros Com ela E outros proprietários O problema é que a Volts Prometeu 180 quilômetros De autonomia Com duas baterias Ela não alcança Ela faz 100 Como a bateria faz 50 Esse foi o problema Mas de resto A moto é boa É bem construída Dentro da limitação dela É uma moto leve É uma moto que Se você tombar com ela Cair Vai quebrar a carenagem Com qualquer scooter Mas é uma moto boa E aí o que acontece O cara já ficou Em pânico Já ficou com medo Porque ele não pagou barato Na moto Que ele falou Não cara Velocidade Tudo me atendeu Tá tudo ok Mas o problema Que ele disse Foi o pós-venda Ele disse Cara Eu me senti descoberto Os caras só querem vender Aí ele começou A encher meu saco Parecendo que Não que ele fez isso De maldade Mas Eu comecei a pensar assim Cara Ó Devolve a moto Não quero o cara Encher meu saco E eu vi que o cara Ficou com medo E aí eu pedi Pra ele trazer a moto De volta Devolvi o dinheiro Pra ele Devolvi o dinheiro Pro cara Só traz a moto De volta No dia que a gente Ia fazer a transferência De propriedade Aí eu falei Ó cara Faz o seguinte Traz a moto de volta Toma aí seu dinheiro Aí ele veio Trouxe Devolvi o dinheiro Pra ele Ele ainda foi Foi honesto Cara Eu tenho que dizer aqui Eu fiquei chateado Com ele Porque ele poderia ter Procedido de outra forma Mas ele foi um cara honesto Ele ainda disse assim Pra mim Poxa Desconte o valor aí Que eu fiquei com a moto Os dias Então o cara é honesto Então eu disse Não não Eu fiquei muito puto Com ele Mas eu disse Não 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 vou Não precisa descontar nada Tomei o dinheiro integral É Não tem problema nenhum Fica aí com Com o seu dinheiro Deixa eu ficar aqui com a moto Tchau Vai em paz E é isso A minha queixa Não é o cara que comprou não Porque o cara tá certo Ele ficou inseguro Ele não conhece a marca Pô Mas o problema É a Volts Que tem um pós-venda Péssimo Uma piada Numa loja Uma loja Âncora em Salvador Se vocês Volts Querem se estabelecer Vocês precisam melhorar O atendimento O pós-venda Porque se a pessoa Comprou uma moto Não importa se comprou Na mão de outra pessoa Se comprou com vocês Se tá na garantia Tem nota fiscal Tá na garantia Por lei Pelo direito do consumidor Vocês tem que atender Cara Vocês tem que trocar peça E eu não tô nem dizendo Que a Volts Negou isso Mas o primeiro contato Do cara com a Volts Já com a moto Já com a moto na mão Foi assustador Porque não deram Nenhuma importância a ele Então se você Quer comprar uma Volts Prepare-se O pós-venda É terrível E essa aqui É uma singela homenagem Agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você Gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você Quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado